Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e eu vou estar explicando para você a como apagar o histórico de algumas coisas que você clicou no Mercado Livre e que aparecem, por exemplo, na página que você clicou Baseadas na sua última visita, bolas, entendeu? Então, eu vou estar explicando para você a como apagar o histórico das coisas que você clicou Por exemplo, eu vou clicar aqui para te mostrar Cliquei aqui, vou voltar aqui no início, agora eu vou clicar aqui na opção histórico Nessa opção aqui para poder excluir No menu histórico vai mostrar onde eu cliquei, as duas coisas que eu cliquei agora Então, eu vou vir aqui e vou clicar em excluir histórico, excluir histórico Você vai estar pagando o histórico dos lugares que você visitou Se você estiver no celular usando o aplicativo do Mercado Livre e quiser apagar o histórico É bem simples, basta você vir aqui onde tem essas três iscas do menu Agora você vai vir na opção históricos, bem aqui, histórico Aí você clica Eu cliquei em algumas coisas no aplicativo E aqui tem o histórico Para excluir o histórico, eu venho aqui e clico excluir histórico Excluir histórico Pronto Feito isso, eu excluí o histórico no aplicativo Espero que tenha te ajudado com essa dica Valeu e até a próxima